Olá pessoal, um abraço a você que acompanha o canal e esse vídeo é um vídeo agradecimento a três grandes canais que costumam falar sobre xadrez e costumam fazer análise de inscritos e aí fui eu que me inscrevi, fui eu que pedi para fazer a análise das minhas partidas e ficou muito legal a análise desses três, o último que colocou foi o amigo do canal Chess Xadrez da Redres o Alan Jimmy, ficou muito bacana, vou deixar na descrição o vídeo e antes dele já teve os outros dois que também são figuras carimbadas aqui do Youtube e dos canais de zap, temos aqui o Jade, do amigo João Ferreira, amigo se não me engano de Pernambuco e o canal dele bomba aí no Youtube, ele é professor, tem aulas presidenciais, tem aulas pelo Youtube tem o canal do Youtube e tem o Silent que também já é figura carimbada aí que também tem o canalzinho dele no zap, né, o grupo dele no zap que tá sempre bombando também tá, então esse vídeo é o de agradecimento e depois colocamos mais partidas super interessantes aí, eu consegui vencer um gigante aí de 2500 e vou pegar aqui no livrinho aqui de Mikhail Tal no canal, partidas super interessantes para atualizar vocês do xadrez então é isso aí, um abraço para vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!